Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui a pedido da Maria My Horses pra vocês fazerem perguntas pra mim responder, porque ela queria que eu respondesse algumas perguntas Então, quem tiver ideias, deixe as perguntas aqui embaixo nos comentários Certo? Não importa quantas sejam, eu vou responder as que eu conseguir Então, era só por isso mesmo que ela perguntou se eu poderia fazer eu falei que eu faço, mas já faz um tempinho não faz muito tempo que ela pediu, mas já faz um tempinho Então, eu vim aqui pra responder a pergunta dela Então, gente, deixem as perguntas aqui embaixo nos comentários Certo? Que daí eu vou respondendo as que eu consegui Tá? Bom, gente, então é isso É só um avisinho pra vocês colocarem as perguntas aqui embaixo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!